Olá, neste vídeo vamos ver como entregar um trabalho no Moodle. Abra o endereço da página Moodle e pressiona no canto superior direito o E Entrar. Este é o chamado processo de autenticação, no qual deves digitar o teu nome de utilizador ou login e a tua palavra-chave. Quando o terminares, pressiona no botão Entrar. Esta é a página principal e nesta área mais alargada é onde vai aparecer a tua disciplina de Moodle. No painel esquerdo, localiza a tua disciplina e dá um duplo clique sobre o seu nome. Dentro da disciplina Moodle, vais encontrar várias zonas designadas por tópicos e a cada tópico corresponde uma disciplina real da tua turma. Desloca a página para cima e para baixo até localizares a disciplina para a qual pretendes enviar um trabalho. A atividade Envio de Trabalhos permite ao professor ou professora solicitar-te a realização de um trabalho. Deves clicar no botão Enviar Trabalho para iniciar o processo de entrega. O envio pode assumir uma ou duas formas, a redacção de um texto na plataforma ou um ficheiro que tenhas criado no teu computador. Deves começar por localizar o ficheiro que queres enviar dentro de uma das tuas pastas. Depois, basta selecionar e arrastar para dentro da caixa de texto. Passado alguns momentos, o ficheiro estará dentro dessa caixa e basta pressionares no botão Guardar Alterações. Seguidamente, vais ver um quadro com informação relativa ao teu envio. Se necessitares, podes pressionar no botão Editar Submissão para atualizares o envio caso detectes algum engano ou mesmo se quiseres adicionar mais ficheiros. Termina com o Cancelar caso não queiras editar ou guardar as alterações caso tenhas colocado mais outros ficheiros ou alterado um dos ficheiros. Pressiona depois em Submeter Trabalho. Atenção que assim que o trabalho for submetido, não poderás fazer mais alterações. Poderás ainda ser obrigado a pressionar o botão de confirmar o envio do trabalho, caso o teu professor tiver configurado esta opção. Não te esqueças de sempre consultar a informação de entrega do teu trabalho. Para voltares depois à página inicial da tua disciplina Moodle, não use o botão de voltar atrás do browser, mas sim os links de detalhe que encontras no topo da página. No próximo vídeo vamos ver como podes alterar e escolher um outro ficheiro e enviar em caso de engano. Vamos também ver outra forma possível de entrega de trabalhos. Até ao próximo momento! E aí E aí